Gente, não, vou falar o normal, gente, quem é que tá me incomodando na hora dessa? Ah, gente, eu fui jogar o jogo da Granny, sou fã dela, né, gente? E eu vou tentar sair dessa casa maldita, gente, entendeu, gente? Vamos lá, vamos lá, quem é que tá me incomodando, quem é que me incomoda? Ah, te descaro. Vamos lá, Granny, 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 Granny. Vamos lá, e aí, comercialzinho, cão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O fã é da minha mulher. E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá Eu, se eu fosse a Granny, eu esconderia alguma coisa no banheiro É claro, bem raro Isso Gente Nossa Caraca, meu Ela não bota nada neste banheiro Gente, eu descobri uma coisa muito interessante Que eu não sabia Sério, eu juro, eu não sabia Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não Quando eu venho aqui, nunca tem alguma coisa aqui, gente Não sei, que milagre Ó Aqui corre, tem alguma coisa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Acha, acha, acha Acha alguma coisa Já vi aqui Ah, achei A chave do Que tenho A flecha Agora Agora eu vou lá na cozinha, né Que é Pra mim dar Comida pro Povo Pra passar Ai Formiga Vamos lá Bem, aqui é raro ter essa carne aqui, né Mas tudo bem Ah, gente Se você gostou do vídeo aí Deixa nos comentários aí E comentem aí Pra mim fazer mais vídeos Dar dicas Vamos lá, vamos lá Nunca tem nada nesse armário Que ódio Eu não Ó, gente Me ajudem Se vocês sabem Que que serve Essa chavinha aqui É Me Falem nos comentários Pelo amor de Deus Por favor Se vocês sabem Porque Eu jogo esse jogo Há um tempão E eu não sei Pra que que serve Essa chave Né, gente Mas tudo bem Tá legal Tá valendo Eu fingi que eu nem te vi aí Eu tenho medo desse jogo Porque é da zoada Que esse jogo faz Porque, gente Só dá esse jogo nessa zoada Ô Bom, nem eu entendi, né Mas tudo bem Eu vou lá na garagem Pra ver se tem alguma coisa De bom pra mim Vamos lá Nada Nunca tem nada Nessa casa Essa garagem É ridícula Dá nem uma tinta Nessa Nessa casa Ai, gente Que tédio Que tédio Tédio top Ai, se inscrevam no canal, tá Ai, eu vou sair correndo daqui Porque vai que ela apareça aí Do nada Porque essa green É tipo assim Né Ai, cara Olha, eu vou mostrar um lugar secreto Não tem essa parte aqui, gente Da casa da casa da green Vocês vão nessa porta aqui Abre Vocês vão virar aqui Vocês vão ver nada Né, gente Atrás desse negócio aqui Você vem e fica atrás dele E nessa mãozinha Você vai procurando um lugar Um lugar Um lugar Até que você encontra Nozinho tapete Tem um lugar secreto aqui, gente Ó Aqui nessa porta E aí Aqui Sempre que eu não vim Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Né Porque tem vários locais secretos aqui E aqui É um tipo Esqueci Que bicha feia Ah E olha o pombo aqui Bicho feio E aí Vocês procuram E lá é um lugar Muito nojento Gente Vocês não imaginam Quanto Eu já fui lá E eu achei muito Muito nojento E fiquei com muito medo Não sei Por que Mas Né Vamos ver se eu encontro Alguma merda Aqui, né Porque nessa casa Só tem bosta Merda Vé Feia Feia Coisa Não tem Nenhuma coisa nova Gente Gente, não liga não É minha irmã Tá doida Tá aqui do meu lado Vamos abrir essa porta Aqui Onde tem um tempo É muito horroroso Insuportável Deixa eu abrir Essa porta Toda vez Vamos lá Né Gente Nunca tem nada Nessa casa Gente É minha irmã Que presepada Querendo Nessa rua Nessa rua Que ninguém mora Nessa rua É doida Liga não Do carro Bom Bom gente Quando Bater A meta De 50 likes Eu mostro Se eu saio Se eu saio Dessa casa Ou não Então Se inscrevam No canal E Ative o sininho De notificações E Se inscreva No canal Amo vocês Tchau